Olá, eu sou o Emerson Dótica Curitiba e hoje vamos bater um papo com você, o usuário do óculos de perto, que gosta de ter óculos para leitura. E quando olha para cima, você tem a sua visão de longe. Nós vamos trazer aqui para você uma sugestão, as lentes multifocais. As lentes multifocais atrasem uma liberdade maior para você, o usuário de óculos. Por quê? Você está com óculos, olha para longe e quando abaixa os olhos, faz a sua leitura de perto. Você não precisa ter um, dois ou três óculos de perto. Aquele óculos que você esquece no banheiro, esquece no escritório e esquece no carro. Faça o seu óculos multifocal, mantenha sempre a sua visão em dia. E não esqueça, naquela hora do aperto, você vai estar com ele no rosto. E tenha, pode ter o seu óculos de perto, de reserva na sua gaveta. Venha até na Ótica Curitiba e venha conhecer as lentes multifocais, os melhores preços e os melhores produtos. Nos procurem na Ótica Curitiba da Rio Grande do Sul e na Avenida Brasil, ao lado da Riachuelo. Tchau. 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 Tchau.